Uma das atrações da 26ª Parada do Orgulho Mptkiap mais em São Paulo, Pocades abafou nas redes sociais após ter sua apresentação encerrada mais cedo. Meu horário era às 15h55, entrei 17h20. Eu estava aqui desde meio-dia e meio no trio pronta. E, infelizmente não pude cumprir nem metade do meu show porque pediram para encerrar a parada antes do horário combinado. Escreveu Peço desculpa aos meus fãs. Estou arrasada e cheia de ódio. É muito difícil ser artista nesse país. Nos historias, a cantora disse que a polícia pediu para que ela encerrasse a apresentação após cantar três músicas. Eu apenas exijo respeito com o meu trabalho, minha equipe e com meus fãs. E tem que ver isso ai de encerrarem a parada antes do horário, hein? Um evento que era para celebrarmos o orgulho, a nossa existência. Terminar dessa forma. Tô indignada mesmo, disse ainda. Espelaz entrou em contato com a assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo e a guarda.